HOT POTATO! HERE WE GO! NÓS É BROD! Trazendo aqui pra vocês no nosso canal, senhores, mais um vídeo de comentando comentários! Onde eu separo os melhores comentários... O quê? O quê? Patita, respeita! Sou eu que tô falando! Onde eu separo os melhores comentários que vocês deixaram nas minhas redes sociais na semana, senhores, e vem aqui comentar, responder perguntas, a gente tira um entretenimento daqui, viu? É um quadro bem legal, pode ter certeza! É um quadro muito sucesso, milhares de visualizações, então se você puder contribuir para que o sucesso continue, deixe seu gostei aí se você não é bonito! Moleque, a gente resolve o seu problema, mano! Clica no botão vermelho, se inscreve, se tem aí embaixo e vem fazer parte dos bonitos, porque quanto mais bonito tiver nesse mundo, melhor o mundo vai ser, mano! Então vamos melhorar esse mundão que a gente vive, velho! Clica no botão vermelho, se inscreve e vamos lá! Porque tem muito comentário pra estar lendo, né? Não é não, Batatita? Não vou apertar ela de novo, senão ela vai ficar tocando meio ano aqui, mano, e aí é complicado, né? Não vamos apertar a Batatita de novo, né? Here we go! Tiago Augusto, se eu ganhar um livro de receitas de salada, eu guardava pro dia das mães, porque aí eu dava pra ela, porque ela precisa emagrecer. Uuuuh! Rapaz dos... Não, começamos esse vídeo dançante, né? Esse comentário o Tiago deixou no vídeo que a gente fez de reagindo aos piores presentes de Natal. E o moleque ganhou um livro de receitas de saladas, mano! E o Tiago... Tiago? Você é badass mesmo, hein, mano? Você é hardcore, você é? Vida louca vivendo no limite, sem medo da tua mãe te tacar uma chinela na cara, hein? Bom dia! E sim, essa é a perna da Malena. Gente! E o pior é o comentário que vem aí embaixo. Momento raro. Por que que é perna? Gente, eu tenho pernas. Eu tenho pernas. Pernas. Minhas pernas. Pernas! Não é só porque a Malena passa boa parte do tempo sentada nessa cadeira vermelha gamer aqui, senhores, que eu não tenho pernas, né? É igual apresentador de jornal, mano. Tá sempre sentado. Será que eles usam calça? Será que eles apresentam peladas ou somente de cueca? Será que eles têm pernas, senhores? A gente não sabe, né? Mas sim, eu tenho pernas e elas são bem brancas, como você pode ver. O meu joelho não é encardido, diferente do meu cotovelo. Eu não sei que eu vou melhorar aqui essa situação, você tá vendo? Já explana meu dedão. Agora eu vou explana meu cotovelo cascudo, ô porcaria. Mas voltando ao assunto, senhores, sim, entendeu? Maleninha só tá sempre de calça nos vídeos? Tá. Justamente você vai ficar... Evitar falando que fiquem falando nas minhas pernas. Mas eu tenho pernas. Esse comentário foi no vídeo que eu fiz com a Maíra, que vocês viram ali a minha bela perna branca, né? As duas são incríveis, vice-campeãs entubados, incentivadoras de meninas. Tudo o que eu queria ter pra mim. Ah, que fo... Mas precisa jogar na cara, senhores, que a gente perdeu? Precisa jogar na cara que a gente perdeu entubados? Você precisa falar que eu perdi pro Lucas Lira e que a Maíra perdeu pro rato? Você precisa lembrar disso? A gente não esquece disso não, meu querido. Tá sempre aqui na memória, tá fresco. Uma derrota dessa a gente não esquece, não. Obrigada pelos elogios, mas precisa lembrar. Kelvin Ferreira, acho que a Malena teve aula com o Jess. Só pode. Mentira, Malena, eu sei que você se empenhou. Ah, e o Kelvin tá falando da minha nova casa no Minecraft lendário, senhores. Eu realmente me empenhei muito pra construir aquela casa, moleque. Vocês não tão entendendo. Foram mais de duas horas e meia de live só construindo aquela casa. Tirando que eu construí no offline, mano. Foram três horas ali dedicadas a construir aquela casa, mano. Se você não sabe do que eu tô falando, senhores, confere aqui, ó. O card... Aqui? O card é aqui. Mentira, desculpa. Me confundi. Mas confere aqui o card, senhores, pra você ver a minha casa no Minecraft lendário, que tá linda. É a casa mais bonita da vila, mano. Valeu, Kelvin, por tá reconhecendo meu esposo. Obrigada. Diogenes Floriano. Então, né, Malena, ninguém lembra, mas... Só que eu lembro do vídeo de Rainbow Six, onde você disse que se você não matasse ninguém, você mudava o seu nome pra José. E adivinha, você não... Ah, não vem com essa, não, gente. Chega! E não é, então, José Jorge Nunes. Não, gente, não. Isso aí é pra passar. Quem vive de passado é museu, né? Já era José Jorge também. É Malena de Malena. Não é José e nem Jorge, entendeu? Não me chamem de José Jorge nem de Jorge José. É Malena. Máximo é Maleninha Gameplays. Você já pensou o que passa na cuca dela, na da Malena, uma cueca? Eu quero dizer que essa cueca aí é do Luba, tá, senhores? Ele jogou na minha cara e aí eu utilizei, entendeu? Eu não ia conseguir colocar por cima ali das minhas coisas e eu botei a cueca na cabeça. É, eu tenho problemas. Talvez alguns ou poucos, muitos, eu não sei. É, mas o importante é que eu sou feliz, entendeu? Vicente Almeida Furlan. Mais clickbait que os vídeos de rapidinha, só esse produto. O quê? O quê? Eu não faço? Mentira, eu faço sim, gente. Nós somos youtubers, a gente tem que trabalhar com clickbait. Por quê? Porque senão vocês não assistem o vídeo. E a gente tem que chamar a atenção de vocês. Porém, meus clickbaits são clickbaits do bem. Eu faço clickbaits que tem coisa que tem a ver com o vídeo. Clickbait não é coisa muito ruim, não. Vamos traduzir. O quê que é clickbait? É uma isca de clique, né? Você vai pescar, senhores. Você joga a isca ali, ó. Joga o peixinho e depois você pesca, né? É a mesma coisa. A gente tem que chamar a sua atenção pra você vir assistir o vídeo. Porém, o real, eu acho que meus clickbaits são do bem. Comenta aí se você acha que meus clickbaits são do bem, mano. Eu não faço clickbait do mal, não. E faço clickbait mesmo. Se reclamar, vai ter clickbait nesse vídeo aqui também. Não sei quem mais se irrita com o Gênio Quiz. A Malena por passar a Riva no jogo. Ou eu pela burrice dela. Ai... Próximo. Bia Vieira, mandem um e-mail pro André. Vamos ver se ele faz Gênio Quiz temático da Malena. Vamos provar que ela não conhece nem ela mesmo. Amiga! Bonita! Eu não entendo qual que é a vibe que vocês têm de ficar sonhando, que eu não sei das coisas. Eu não sei de algumas. Muitas. Não sei de muitas coisas, senhores. Porém, algumas coisas eu sei. Coisas sobre mim mesma. Talvez que eu não saiba também, entendeu? Mas fica aí o convite. Ô, querido André, criador Gênio Quiz, se quiser fazer um Gênio Quiz Maleninha, Malena aceita, entendeu? E aí eu quero ver os bonitos passando pelo Gênio Quiz. Se esse Gênio Quiz sair, mano, eu quero ver vocês jogando, velho. Eu quero ver. É, vocês estão me zoando aí? Eu quero ver vocês jogando Gênio Quiz também. Gênio Quiz Maleninha Gameplays. Aprovo. Alyssa Zanetti. A Malena sempre tenta ser ousada, mas sempre dá errado. Alyssa, querida, tudo bom? Você acabou de resumir a minha vida. Obrigada, amiga. Nunca me senti tão representada. E é realmente isso. A gente tenta ser ousada, a gente se lasca. Dá errado, mas a gente continua na ousadia. Porque ousadia é ser um bonito, senhores. E carregar isso pra vida. Porque os bonitos são ousados, mano. E a gente não desiste tão fácil, não. Ousadia é errar e continuar tentando. Tamo junto, mulhercote. Se inscreve aí se você quiser ser um bonito, fazer parte dessa coisa maravilhosa aqui. Botou pra ver se inscreve. É. Dê uma louca nela. Nesse vídeo temos duas rainhas. A do feminismo e a da batata... Ui, querida, tudo bom? Ela comentou isso naquele vídeo da Maíra. Que eu estava com a Maíra. Nossa, que ótimo, Maíra. Rainha do feminismo. Um movimento importantíssimo. É super legal falar sobre isso. E batata. É bom? É gostoso? Com certeza. Dá bons amigos? Com certeza, senhores. Mas, pô, nem pra falar, sei lá. A rainha dos memes, dos games... Não, dos memes é a Gretchen, né, gente? Eu me equivoquei aqui. A rainha do The Sims. A rainha da comida. É batata comida, né? Tá bom, eu aceito ser rainha da batata. Eu aceito. Gijuba Gamer vai dar merda. Aí, aí, eu ganho várias visualizações. Sim, minha amiga. Isso aí foi uma citação que eu fiz no meu vlog do... Mostrei uma foto estranha para o Luba, senhores. E que, inclusive, foi um clickbait. Mas, amiga, é sempre assim. A gente gosta de ver desgraça. Leve como exemplo eu. Eu adoro reagir àqueles vídeos que tem gente se dando mal. E eu sei que se eu desse desgraça no meu vídeo, as pessoas iriam querer assistir também. Porém, eu não forjaria uma desgraça. Eu não queria que a desgraça acontecesse pra ganhar visualização. Mas, se a desgraça acontecesse, a gente tava aí, né? Tamo aí, né? Já gravou até o vídeo desgraça. A gente bota no vídeo. Coca-Cola diz... Foi só pra mim que apareceram três títulos e três capas de vídeos diferentes só nesse vídeo? Sim, amigo! Não foi só pra você, na verdade. É muito normal, gente, os youtubers trocarem thumb e título de vídeo várias e várias vezes. Por quê? Porque thumb e título... Aí, ó... A gente tinha pequena aula aqui. Curso de como ser youtuber com a Helena. Grande parte da performance do vídeo que vai dizer se ele vai bem ou não é thumb e título, mano. Porque é ali onde você pega a pessoa pra assistir o seu vídeo. O título do vídeo era... O meu drone me atacou, alguma coisa assim. E as pessoas pararam de ligar pra drone. Drone não é mais uma coisa tão legal. Drone não chama tanto mais atenção. E aí, eu fui assistir o vídeo de novo e falei... Mano, o que eu fiz aqui que pode ser o meu clickbait? O que eu realmente fiz? Eu mandei uma foto cagando pro Luba. Eu realmente estava naquele momento íntimo. Aí, eu falei... Mano, vou fazer uma thumb que remete ao que eu fiz. Botar um título que remete ao que eu fiz. Bem, 200 mil visualizações naquele vídeo que não tava pegando nem 10 mil em uma hora. Tá vendo, moleque? A gente tem que jogar o jogo. Odeia o jogo e não o jogador, senhoras. Uhum. Luquitos! Não é que a Malena despachou a bola sister mem... Gente... Vou botar a cabecinha pra pensar igual a Malena e a Gameplay faz vez em quando. Luba. Esta é a bola que o Collab está falando. Esta aqui, no caso aqui, é outra bola. Essa bola aqui sou eu. Mas esta bola aqui, senhores, eu ganhei do Luba, no Mega Collab, porque eu ganhei o desafio do desenho do Youtubers. E aí, tem gente achando que eu real despachei a bola. Que eu botei uma etiqueta com meu nome e falei pra mulher, moça, leva, passa um pau. Gente, a bola esvazia. A bola veio dentro da minha mala. A bola não foi despachada. E aí, eu enchi ela aqui. Eu tenho uma maquininha que enche coisas, gente. Eu quero só entender qual que é a vibe do Luba em gravar vídeo. Gente, é bom. É bom. Meninas, tudo bom? É ótimo pra postura. Você fica... Só não é muito bom para o equilíbrio, né? Se você curtiu, não esquece de deixar aquele gostei. Se inscreve pra receber todos os vídeos. Temos vídeos todo dia, meio-dia e oito horas da noite. Clica na cara, tá? Meu Deus, eu estou caindo. Viado, socorro. Se inscreve. Assistiu os outros vídeos. Que do... Ai! Não estou forjando a desgraça. A real está acontecendo. Socorro. Segura. Dá like. Depois olha aqui! Obrigado! Obrigada! Amém.